Está começando um dos quadros de maior sucesso do Pio Ina TV, a palavra do especialista. Aqui você já sabe, você pergunta para o PTV e o PTV pergunta para quem sabe. É a palavra do especialista. E a palavra começa hoje com a pergunta da Eliane, do bairro Nova Pio Ina. A Eliane deseja saber qual a importância do estudo do inglês hoje em dia. E quem responde é a nossa teacher, Angelita Moreno. Diz aí, Angelita. O inglês é a língua internacional. Ele é falado no mundo inteiro. Então, é muito importante que as pessoas aprendam o inglês, desde criança, se possível. Com a internet, por exemplo, o mundo ficou bem globalizado. Então, o nosso acesso ao estrangeiro ficou bem mais fácil. Então, muitos negócios, estudos, vão exigir o inglês do aluno. Eu acho, então, que hoje em dia é essencial que a pessoa saiba o inglês. E muito bem, está aí participação da professora Angelita Moreno, sempre precisa, sabe o que fala. Mas agora vamos mudar de assunto. A Elisabeth de Pimenta, que é mãe de um filho de seis anos, quer saber o seguinte. Meu filho é inteligente, mas é agitado demais. É inquieto, barulhento, disperso. Fala demais. E, na verdade, só fica quieto quando dorme. Será que ele é hiperativo? Como é que é isso? Pergunta ela. Para responder, o PTV foi consultar, quem sabe, a psicóloga e psicopedagoga Maria Isabel de Mello. É com você, doutora. Olha, Elisabeth, diagnosticar um caso de hiperatividade requer vários fatores. É importante que você leve seu filho para uma avaliação psicológica, para ver se realmente ele é uma criança hiperativa. Às vezes é uma criança agitada só. E, conforme a agitação, é a maneira como você está conduzindo essa educação em casa. Como é que você lida com ele? Talvez uma orientação de um profissional ajudaria a melhorar esse quadro da sua criança. É importante a gente sugerir alguma coisa em caso de hiperatividade, agitação. Toda criança tem muita energia para gastar. E é importante a gente dar a ela condições de gastar essa energia com coisas saudáveis. Por exemplo, o esporte. Às vezes arrumar alguma atividade física para essa criança fazer. Andar de bicicleta, botar no aula de futebol. Arrumar alguma coisa que ele possa gastar essa energia. Porque senão ele vai gastar energia na escola, vai gastar energia em casa. E vai ser prejudicial a essa criança. Principalmente na área cognitiva. Se ele não consegue parar, ele não consegue aprender. É isso. E aí está a participação da psicóloga e psicopedagoga Maria Isabel de Melo. Uma especialista em comportamento infantil e adolescente. Mas vamos em frente. A pergunta agora é sobre cabelos. Foi enviada pela Maria José de São Roque de Minas. E a Maria José quer saber o que é essa nova técnica da escova Hot Iron de que tanto se fala hoje em dia. E é claro que essa é uma pergunta na medida para a nossa especialista em estética e saúde dos cabelos. Dionísio Gonçalves. Pode dizer, Dionísio. Maria José, Hot Iron é o nome de uma escova definitiva de processo irreversível. Porque há dois processos. A escova progressiva, que é uma escova temporária. O cabelo volta nela. E o processo definitivo é um processo irreversível. O cabelo alisou, você só vai ter que preocupar com a raiz. Porque a raiz crescendo, você terá que fazer raiz. Já progressiva, o cabelo, você faz. O cabelo com o tempo vai voltando. Você tem que fazer o cabelo todo novamente. Hot Iron é o nome de uma escova definitiva. Embora eu não trabalhe com essa escova. Eu trabalho com escova definitiva, mas não com Hot Iron. Não tenho nada contra. Mas eu gosto muito da que eu trabalho, que é uma escova que é menos evasiva. Eu posso fazer em qualquer tipo de cabelo, que eu não tenho problema. Tá aí, portanto, Eunice Gonçalves, fechando a palavra do especialista de hoje. Semana que vem tem mais. Olha, eu quero dizer que muita gente tem ficado impressionada com a qualidade e o grau de conhecimento desses profissionais de todas as áreas que estão participando do quadro Palavra do Especialista. A audiência desse quadro só faz crescer. E o BTV fica extremamente feliz de poder levar a todo o Oeste Mineiro essa imagem de competência, de perícia, de segurança e de preparo dos profissionais aqui da cidade. Sem contar que o profissional que tem a coragem de botar a cara na telinha da TV tem que ter duas qualidades fundamentais. Primeiro, tem que ter conhecimento do assunto. Segundo, tem que saber passar o recado. É assim que funciona. E não saia daí, porque no próximo bloco eu converso com Juninho Tomé, o Ganga Zumba da Spopiui.